Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio O Ovo Sorteado. Dentro de um doce desses ovos aqui, galera, tem uma bolinha de gude e eu vou ter que encontrar. E antes que eu encontre, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Aqui não tá, aqui não tá, aqui não tá... Parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu encontrasse a bolinha de gude, comenta like do ovo doce. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor do quinto ovo que eu usei no vídeo. Preste bastante atenção e vamos lá! Galera, velhote aqui de volta. E hoje eu estou aqui para mais um vídeo colorindo slime transparente. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Velhote à Graça que vocês encontram o meu canal junto com minha mãe que a gente grava vários desafios super legais. E pra quem gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Lá todo dia tem vídeo de jogos, minha mãe também participa dos vídeos, é muito engraçado, então procura lá, Joga Velhote. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Velhote do YouTube e o meu Instagram de Slimes é Velhote Slimes, ok? E hoje, galera, trouxe aqui ovos doces, galera, pra gente colorir slime transparente. Esses ovos aqui, galera, cada um tem um sabor. Eu vou dizer, ó, esse aqui é pêssego, esse aqui é baunilha, manteiga de amendoim, uva, menta, chocolate, morango e banana. E aí nós iremos colorir o slime transparente e vamos ver como que eles vão ficar, ok? Então, vamos começar agora. Então, o primeiro ovo doce aqui, galera, que temos é o de menta. Vamos ver. Olha, deixa eu ver. Eita, galera, é muito cheiro de chiclete de menta, é muito igual. Então, vamos colocar aqui dentro do nosso slime transparente e vamos misturar. Parece muito um chiclete de menta, né? Temos que misturar com bastante calma até que tudo o conteúdo seja misturado, né? Vamos lá. Misturando, apertando aqui. Ele já está ficando verde, galera. E o cheiro de menta é muito igual. Se puder sentir aqui, vocês poderiam sentir, né? Vamos misturar aqui mais, colocar. E olha como é que já está ficando. Está ficando bem bonito. Olha isso. Ele está sendo esticado, então. Vamos puxar. Aqui. Misturando. Então, o nosso slime de menta foi colorido, galera, e ficou assim, olha. Ficou muito legal. E o cheiro de menta está muito bom também. Então, criamos aqui o slime de menta. Vou deixar ele aqui. E agora vamos para o próximo, galera, que esse aqui é o de pêssego. Vou pegar o slime transparente. Ok. E vamos colocar o pêssego. Hum, cheiroso também. Vamos pegando assim e colocando os pedacinhos assim, esticar, que é mais fácil para poder na hora de misturar, né? Esse aqui é tipo uma borrachinha, sei lá. É uma massa diferente. Ok, né? Aqui ainda dá para esticar mais. Esse aqui também. E vamos misturando. Olha isso. Vai virar laranja. Será que vai ficar da cor daqui? Acho que sim, hein? Olha isso. Acho legal esse efeito, ó. Muito bonito o efeito quando vai misturando. Então... Tá quase. Certo? Então, está aqui, galera, o slime que eu colori com o ovo doce de pêssego. Olha como ficou. Ficou bem laranja a cor. Gostei muito. Então, vou deixar ele aqui, certo? Agora vamos para o próximo, que é o quê? De chocolate. Olha aqui. O ovo de chocolate. Vamos pegar aqui. Com certeza deve ter cheiro de chocolate. Hum! Cheiroso! Então, vamos colocando aqui. E vamos misturando depois. Assim. Deixando aqui. Esticando. E vamos ver. Ó. Vamos lá. Misturando aqui com o de chocolate. E olha como está ficando. Tantararã. Vai virar um slime de chocolate. Olha isso. Misturando, misturando. Aqui. Quase pronto. E o nosso slime de chocolate ficou assim, galera. Olha que legal. Muito interessante. Nosso slime de chocolate. E agora vamos para o próximo, que vai ser o de uva. Vamos lá. Eita! Esse aqui veio. Parece que veio muito, ó. Nossa. O de uva aqui veio bastante para a gente colocar no slime. Então, vamos colocando. Porque para misturar vai dar um trabalho. Então, temos que tirar os pedacinhos e vai ficando, ó. Também, ó. Certo. Então, mistura aqui. Olha como está ficando. Esse aqui vai ficar legal. Mistura mais aqui. Mistura aqui. Tira esse pedaço aqui. Põe aqui. E mistura, mistura. Olha como está ficando, galera. E o slime de uva ficou assim. Galera, ficou bem estranho porque a massinha de dentro era gigante. Então, ficou assim bem, quase uma massinha mesmo, né? Então, ficou desse jeito. Certo? Ok. Agora, vamos para o próximo, galera. Que é o de baunilha. De baunilha. Acho que quase não vai ficar colorido, né? Mas a gente vai... Hum... Cheiroso também. Cheiro de creme. Sorvete de creme. Sei lá. Sei lá se aqui é baunilha ou creme. Vamos lá. Misturando. Colocando aqui. E coloca aqui, galera. E vamos lá. Mas eu acho que vai sim colorir. Que ainda temos mais três ainda para colorirmos o slime, né? Olha aí. Misturando. Olha aí. Certo, galera. Então, aqui o de baunilha ou creme está pronto. Eu pensei que não ia ficar diferente, mas até que deu uma cor bonita, né? Então, ok. Deixa eu tirar aqui. Vamos agora para o de morango. Olha o de morango. E o cheiro é bom. O cheiro é de morango. É morango ou framboesa? Nem sei. Acho que é framboesa. Não é morango, não. Porque tinha berry. Berry é o quê? É tipo... É... Acho que é framboesa, galera. Mas tinha o desenho de morango. Então, não sei. Mas tem cheiro de framboesa com desenho de morango. Então, não sei o que isso pode ser. Então, vai ser um de framboesa. Olha aí o nosso slime de framboesa. Vamos misturando. Então, galera. O de framboesa ou morango ficou desse estilo aqui, ó. Ele ficou bem legal. foi o que mais ficou com consistência de slime bom. Foi esse daqui, certo? Vou deixar ele aqui no canto que agora a gente tem o penúltimo que é o de manteiga de amendoim. O cheiro não é muito bom, não, galera. Lembra manteiga de amendoim. O cheiro de manteiga de amendoim não é muito bom. Pelo menos eu não gosto. Vamos lá. Misturando. Tantararão. Vai ficar parecendo com o de chocolate. Será? Acho que não. Vai ficar um pouco mais claro. Quase uma cor de doce de leite, eu acho. Certo. E o slime de manteiga de amendoim, galera, ficou assim. Ficou mais claro que o de chocolate. Vocês podem ver que o de chocolate está aqui. Dá para ver a diferença, né? Certo. Então, agora vamos para o último que é o de banana. Aqui o slime. Sobrou slime, então. Aqui. Cheiro de banana igualzinho. Então, vamos misturar. Finalizar aqui para a gente mostrar todos para vocês, certo? Então, vamos aqui. Mistura. E olha como vai ficar. Misturando. Certo, galera. E aí, finalizamos aqui o slime colorido com os ovos doces dos Estados Unidos. Vamos recapitular para vocês escolherem o prefeito de vocês. Slime menta, slime pêssego, slime chocolate, slime morango, slime banana, slime manteiga de amendoim, slime baunilha, slime uva. Comenta aí, galera, qual foi o preferido de vocês que agora eu vou misturar tudo. Chegou a melhora da mistura dos slimes. Vamos vendo como que vai ficar. Nossa, olha isso. Vai virar uma mistura de sabores porque eles estão. Olha isso, como é que está ficando. Nossa, o slime praticamente ficou todo maluco. Ele não vai dar nem para fazer castelinho. Olha aqui. ficou uma bagunça de sabores, né? Finalizamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau! 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 Tchau!